Em 24 de agosto de 1954, se suicidava no Rio de Janeiro Getúlio Dornelis Vargas. Ele acaba deixando uma carta, que vai se chamar Carta Testamento, que nesse documento, que é um dos documentos mais importantes do trabalhismo brasileiro, ele acaba meio que apontando, sintetizando toda a sua obra e toda a sua luta. Vargas vai ser uma figura bastante controversa. Vai ter um período do golpe e revolução de 30, período do governo provisório, período ditatorial do Estado Novo, mas também, por outro lado, o período da CLT, da legislação trabalhista, ou seja, de consolidar o Estado Nacional Brasileiro e da criação de muitas empresas estatais. E tem o Vargas, democrático, que volta nos braços do povo, o criador da Petrobras e havia tentativa também da criação da Letrobras. Então, nesse aniversário de morte de Getúlio, um documento extremamente importante é a Carta Testamento, na qual eu sintetizei ela em alguns pontos que cabem mencionar. O Vargas, ao contrário do Jânio Quadros, que deixa uma carta também de renúncia, que diz nada com nada, atribuindo as forças ocultas, o Vargas acaba dando nome aos bois. Primeiro, ele começa a Carta Testamento falando sobre os decênios de domínio e espolhação de grupos estrangeiros e financeiros em relação ao Brasil. Ele afirma que fez uma revolução e venceu, especialmente a oligarquia cafeeira de São Paulo. Também fala contra a injustiça do salário mínimo, se fez a revisão do salário mínimo, propondo, na época, com o então ministro do Trabalho, João Goulart, um aumento de 100%. Isso acaba desencadeando muitos ódios na elite brasileira. Cria uma tentativa de libertação das nossas riquezas nacionais, principalmente com a criação da Petrobras, onde muitas críticas vão ser feitas ao seu governo. tenta a criação da Eletrobras, que está sendo entregue, e só mais adiante com o governo João Goulart, que ela acaba sendo criada. Com a espiral inflacionária, o governo toma algumas medidas, especialmente nos seus dois primeiros anos, 51 e 52, e tenta combater o imenso lucro das empresas multinacionais, que eram mais de 500% ao ano. Getúlio afirma que queriam sugar o povo brasileiro. E ele acabou dando a vida dele, por meio do seu suicídio, para tentar frear um golpe civil militar que estava em curso. Essa chama das ideias do Vargas permanecem cada vez mais vivas para a resistência de um país que busque a sua independência econômica. Vargas, ao ódio, ele respondeu com perdão, porque ele era presidente de todos os brasileiros. Ele escrevia para o povo e se libertava para a vida eterna. Afirmava que o povo não deveria ser escravo de ninguém. lutou contra a espolhação do Brasil e, por consequência, contra a espolhação do seu povo por grupos estrangeiros. E ficou célebre pela frase Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Divulgue, pois as ideias de Vargas, em prol de um projeto nacional de desenvolvimento, estão cada vez mais vivas. E vocês querem ver com a esp編 da vida? Obrigado.